Salve a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo! Bom, hoje a receita tá fantástica, hoje eu vou passar pra vocês a receita de um smoothie de iogurte com cupuaçu, gente, delícia, refrescante e nutritivo também. Bom, por que que é nutritivo? Porque nós vamos fazer com iogurte infinito, gente, é o bulgaricus. Bulgaricus, pra quem não sabe, é um probiótico, são bactérias do bem que se alimentam da lactose, do leite e formam um delicioso iogurte. Gente, olha a consistência desse daqui, ó, desse bulgaricus. Ele fica bem grosso, ele é bem suave, ele não é ácido e ele é bem importante pra quem tem intolerância à lactose, ele quebra a lactose, então é indicado pra quem tem intolerância à lactose, tá? Pra quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre esse iogurte que tá chegando agora, sobre esse infinito, eu vou deixar o link dele aqui abaixo, tá? Que eu tenho um vídeo falando sobre os infinitos. Quem está se perguntando aonde conseguir esse infinito, o iogurte infinito, eu faço, pra quem é de São Paulo, eu faço uma troca colaborativa. O que que é isso, né? Troca colaborativa. Eu marco um local e uma data perto da minha casa e aí eu faço troca por produtos que eu uso pro manuseio deles, que eu não tenho só esse, eu tenho outros probióticos. Então seria leite, açúcar, creme de leite, enfim, eu combino direitinho. E quem for de outra cidade, de outro estado, eu mando para todo o Brasil, aí eu cobro frete mais gastos, mas é simbólico e quem tiver interesse em estar adquirindo ou conhecendo, sabendo como que funciona direitinho, vou deixar meu WhatsApp aqui abaixo. Bom, pessoal, então vamos pra essa receita que ela é maravilhosa. Vamos precisar de... Eu tenho aqui esse copo, ele tem 200 ml de iogurte bulgáricos, tá? Pode ser qualquer iogurte, pode ser o de kefir também, tá? E eu tenho aqui, ó, 180 gramas de cupuaçu, gente. E três folhinhas de hortelã. Hortelã também é tudo de bom pra nossa saúde, além de super refrescante. Então, pra quem não sabe, eu esqueci de falar, quem não conhece ainda, esses probióticos, eles aumentam a imunidade, regula toda a flora intestinal, ajuda no processo de emagrecimento, pra quem tem depressão. São vários os benefícios, tá, gente? Pra osteoporose também. Bom, pessoal, então, não tem segredo. Então tá aqui relembrando. Esse bulgáricos, ele é bem consistente, é um smoothie, né, gente? Se não for com bulgáricos, for com iogurte de kefir, ou até mesmo iogurte natural que vocês compram no meu estado, o importante é estar bem gelado, tá, gente? E aqui tá as folhinhas. São três folhinhas grandes, equivale a umas quatro pequenininhas, tá? De hortelã. E agora é só bater muito bem, se quiser. Se não quiser bater no liquidificador, pode ser com o mixer também, tá? Prontinho, gente. Ele fica bem, bem consistente, tá, pessoal? Como eu falei, ele é um smoothie, né? Eu fiz só uma porção, tá? Mas se você quiser fazer em maior quantidade, é só dobrar a receita, gente. Pensa num smoothie gostoso. Pessoal, super indico, super aprovado, super recomendo. Se você também gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Pode fazer que vocês vão gostar. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se por acaso tá chegando agora no canal e ainda não é inscrito, pode se inscrever. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo, vai aparecer um sininho também. É importante clicar nele, porque assim o YouTube, toda vez que eu vou colocar um vídeo novo, o YouTube já fala pra vocês e aí vocês não perdem nenhum vídeo nosso. E eu falo bastante sobre probióticos, tá? Tenho bastante vídeos sobre quefir de leite, quefir de água, kombucha, sucos detox, dicas de saúde, orgulhos infinitos. Gente, é muita coisa que eu tenho pra passar pra vocês. Porque não falta aqui assunto e receita. Só peço aquela ajuda deixando aquele like bem caprichado. E se vocês puderem, claro, compartilhando com seus amigos e familiares. Tá certo? Pessoal, só lembrando, agora eu tô com o Instagram. Meu Instagram é Ivanise Dionísio Oficial. Segue lá que eu vou ficar bem feliz, tá certo? Pessoal, então eu gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar um versículo pra nossa meditação pro dia de hoje, que se encontra lá em Colossenses. O capítulo é o 3 e o versículo é o 15, que diz assim. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Glórias a Deus por isso, né? Bom, pessoal, que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz. A paz que excede todo entendimento humano, que é a verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau!